Arrepia DJ Jefferson consagrado DJ Jefferson Eu sofro e choro, sozinho, pensando em você, meu Deus, diz porquê Eu me apaixonei por ela, por ela Eu me apaixonei por ela, por ela Eu só quero ter uma chance pra provar que o teu amor sou eu E que eu me apaixonei outra vez por você, meu grande amor E aí Jefferson consagrado Hoje bateu forte a saudade As lembranças do nosso amor Nem o tempo apagou, o meu sentimento é de verdade A você eu me dediquei, mas não deu valor em mim Eu sofro e choro, sozinho, pensando em você, meu Deus, diz porquê Eu me apaixonei por ela, por ela Eu me apaixonei por ela, por ela O que eu sinto por você é muito forte Não se compara a nada, por isso eu ainda sofro O que vivo contigo foi muito doce Ah, se eu pudesse Eu me apaixonei por ela, por ela Eu me apaixonei por ela, por ela Eu usaria um escudo pra nos proteger Eu soltaria minha voz, eu choraria por nós dois Eu lutaria por nós pra nos ver vencer Mas eu falhei, eu não usei A força do nosso amor Eu hesitei e não usei A força do nosso amor Se você não me quer é tem medo de falar Seu silêncio me maltrata e me faz chorar Só usou e jogou fora os meus sentimentos Se estiverem outro que custar dizer Sei que a verdade dói, mas tenho que entender Todo o tempo que passamos foi perda de tempo Errar outra vez é humano Errar outra vez é engano E mais se um dia você me ligar E chorando pedir o meu perdão Nem por um milhão Nem por um milhão E mesmo se você me prometer Que pra sempre vai ser meu mozão Nem por um milhão Nem por um milhão Não há dinheiro que apague a sua traição Banda, batidão Banda, batidão Banda, batidão Banda, batidão Discussão 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 Atrás de discussão Então dá-me a tua mão Vamos seguir em frente e fazer mais pela nossa união Como saber o que que faltou Se tenho tanto amor, tanto carinho pra dar Não quer saber como estou E dediquei a minha vida inteira E dediquei a minha vida inteira a ti Cada detalhe teu Inspira mais esse amor em mim E todo o meu eu Está entregue a ti, a ti Então vem Vem cuidar de mim Que eu vou cuidar de ti Então vem Vem ficar comigo Comigo Vem ficar comigo Super Impacto O ar que a dia vai ter do mar Super Impacto É difícil pra mim aceitar que tudo acabou Você tenta me convencer que já não tá mais Se eu errei, eu errei Ter me entregado a alguém que só me jurou Amor, sozinha eu vou Com a equipe vai que cola Tu vai quem quer Eu vou te superar Oh, 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 oh Eu super Impacto A guiarde, a baita e tuba Com dúvidas, pensação E Jefferson Consagrado De, 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 um barcar E nesse pelo batidão E equipe Vai que quando Vai quem quer Equipe vai que cola Do vai quem quer Equipe vai que cola Do vai quem quer DJ Jefferson Consagrado Este sim Faça festas de verdade Na produção É nós, meu irmão DJ Jefferson Consagrado É um dos caras do momento Lá, ainda na outra Sua história eu já soquei Enquanto tá indo Eu já tô vindo Nessa vida eu já planei Eu gostei Até tentei Mas confesso Já deu Eu aprendi com a dor A feira e a sarou Quem manda em mim sou eu Cansei Baby, eu mudei Me priorizei Sua bola da vez Cansei Baby, eu mudei Me priorizei Sua bola da vez Te dei milhões de chances Não aproveitou Ficar sozinho E planando o amor Cansei Baby, eu mudei Me priorizei Sua bola da vez Cansei Baby, eu mudei Me priorizei Sua bola da vez Viviane Partidão Júnior Vidal E DJ Betinho Isabelense O sucesso Absurdo DJ Jefferson Consagrado E DJ Duda Ostentação Os DJs Que comandam a porra toda Eu jurei nunca mais me apaixonar Só diversão, ficar e não me apegar Mas não esperava em ter que te conhecer Em cada encontro, beijo, abraço, sentimento J.R. Saldi O radão sonoro Eu me declarei Meu amor te dei DJ, L.M. Domingos Os original Fez me apaixonar Amor Você me fez acreditar Que eu passo outra vez Amor Outra vez Outra vez Amor Você me fez acreditar Que eu passo outra vez Amor Outra vez Oh oh Outra vez Amor Bele Brasil Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizando Sei que tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem platéia, não tem bebida Oh 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 Você com raiva tá atacando e eu só com um beijo dou um troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscasse procurando corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva tá atacando e eu só com um beijo dou um troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscasse procurando corte São dois corações disputando quem é o mais forte DJ Jefferson consagrado Estou aqui pra te pedir mais uma vez Que me compreenda Eu tenho muito ciúme de você Juro isso não vai mais acontecer Eu estava bebido E preciso de força pra me libertar Seu covarde não é a primeira vez Que isso aconteceu Essa história já chegou ao fim Não quero mais você Por que me bates Eu não perdoarei Eu nunca dei motivos Pra desconfiar de mim Por que me bates Eu sempre te amei Estou de coração partido Mas agora é o fim Tu és um covarde DJ Jefferson consagrado Trazendo mais emoção Amar é admirar com o coração Essa é a visão De alguém que ama Duvidas Não sobrepõe a paixão Tão pouco tesão Que encontramos na cama Nenhuma grama de medo de errar Tão pouco consigo disfarçar O amor que sinto por você Você me chama Tô pronta Vem me usar Se me liga Já quero te encontrar É meu tudo És meu bem Querer Nem o sol Nem a lua Nem as estrelas Viram como o seu olhar Ou gritar Não vou dormir Que te desejo Você é o meu papo efeito Você é o meu papo efeito Você é o meu papo efeito Seja sincero pra mim Eu não sou teu amor Tudo que eu quero é mal sentir Mas é essa dor que eu sinto agora Eu acredito que você mentiu pra mim E de Jefferson E de Jefferson consagrado Com o super impacto De abaito E de Jefferson Consagrado Do dos tenta Sob o batidão De 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 o barcar imenso Eu vou curtir Eu vou curtir Eu vou curtir Com a família Sem limites Vou sair e me divertir Ele só já vai ter É a família Sem limites Com a família Sem limites Vou sair e me divertir Ele só já vai ter tudo Eu vou curtir É a família Sem limites Ah lá Ah lá Ah lá Ah lá A partidão do melodi Super impacto De de Jefferson O consagrado Você mudou Eu senti Nunca descei meu bem Viver assim Sem teu amor Fiquei perdida Triste a chorar Eu não quero lembrar Que você foi meu primeiro amor Quando você chegou Tudo em mim mudou Transformou Pensei que seria sempre Teu amor, meu confidência Acreditei na gente Demais Perdi demais Você mentiu pra mim Me usou, me seduziu Brincou com meu amor Zombou da minha dor Maior percepção Foi imaginar que você fosse Só o meu pra sempre Me enganei demais Anda aos carinhas Caraca DJ Jefferson É claro que pra mim doeu No lugar de um eu te amo DJ Jefferson Um DJ que cria E faz a diferença E você sabe disto De não arrumar ninguém E de ficar refei do que nem é mais meu Achei que ia morrer de amor Que não ia superar seis Achei que meu mundo acabou Mas eu só achei Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca O outro março bem dado e acabou Foi papo Foi papo E o jogo virou papo Coração superou papo Não tá mais aqui quem sofria de amor Não decifra o circo Ainda por você DJ Jefferson Se explicar Prefiro ter que esconder Ter esse fruto proibido Eu provei Seu desejo me levar mais além Seus beijos me matam Só mais um Um pedido Não faz assim Não faz Eu me apaixonou No coelho Saúde Raivante Eu te encontro DJ Jefferson DJ Ancho O top do sol Tu motivou Então toca pra mim No coelho Saúde No apoio Rodolfo Não sei se isso vai rolar Mas vamos resolver Eu quero O nosso amor é de hoje O que ele fosse Faria de novo Ainda que pareça louco Eu quero te falar Vale amor Devemos arriscar Você já me esconde Eu mesmo ainda me sinto Vivendo um grande abismo Onde eu estou de um lado E eu estou do outro Vamos cercar Amor Pode ser difícil Mas nós vamos aguentar Vamos reviver O nosso amor Cada manhã Sempre que me olhas Eu sei que vai correr bem Nós dois já sabemos Que eu não quero mais ninguém Bruno e trio DJ Jefferson Consagrado Comandando as principais batidas DJ Jefferson Consagrado Hoje à noite As estrelas brilham mais Eu percebo o porquê Elas querem é te ver Meus escudos Mas a força é demais Não tenho como conter Me apaixonaste Sem eu ver A tal vez Seja cedo Para te dizer Que à noite Eu oro Peço para Deus Toda a coragem Que eu preciso Pra dizer o quanto Eu te amo Então feche a tensão Eu vim em primeira mão Prometo Tentar ser o melhor do mundo Me apaixonar a cada beijo Te amar a ser tu reclamar Eu farei de tudo Pra ver nesse rosto o sorriso Verás no nosso casamento O quanto eu vou me dedicar É o DJ Jefferson Que tá tocando, cara Como eu fui burra Não raciocinei Fui uma tola Não acreditei Nesse amor Que por mim não durou Fui descartada Meu sonho acabou Não sei mais o que faço Você me esqueceu Caiu feito uma bomba Tudo escureceu Por que mentiu pra mim? Disse que não era o fim O silêncio profundo Tomou conta de mim Pare não Foi no crime Sucesso de salinas Didi, Ronald, Vitinho E o Júnior, Falsinho Pare não Foi no crime Sucesso de salinas Didi, Ronald, Vitinho E o Júnior, Falsinho Vamos lá, Chefe é tudo Você falou Amor Que eu tinha que chegar No fim do pulso Eu cheguei Agora eu vou se entender O quanto não fiz pra você Arrependi Ai, que dor Amor, vou dar pra mim Aqui tá frio, tá tão escuro Aqui tá frio, tá tão escuro O meu mundo para de girar Eu preciso do teu olhar Do teu olhar Liga pra mim Eu quero ouvir tua voz Eu quero ouvir tua voz Liga pra mim Eu quero ouvir tua voz Eu quero ouvir tua voz Bele, Brasil É os caras do momento Meu amor Eu de novo lembro Que fiz da tua vida um tormento Te dei um buquê de lágrimas E uma caixinha com mentiras Joguei promessas ao vento Conduzi nosso amor sem documento Eu sei que foi assim Que eu parti teu coração Já estava vestida de preto Pra enterrar o nosso amor Te pertecedida Me deixava mal Nunca tem valor Já estava com as malas feitas Por conta das minhas desfeitas Eu tive que mudar urgentemente O meu jeito Foram tantos erros Que eu cometi Eu quase te perdi Foi por um triz Eu tenho sorte Que ainda estás aqui Eu quase te perdi Foi por um triz Nada que eu possa dizer Nada que eu possa fazer Pra você enxergar Quanto eu te quero aqui Toda dor que eu já te fiz Mesmo assim você nunca me disse adeus E agora eu sei E se eu te magoei Não é mais assim Dessa vez não vou te machucar Eu vou ser Tudo o que quiser E me recompor E você que me faz feliz Toda minha vida Eu estarei contigo Eu estarei contigo E fazia tudo ficar bem Eu vou ser Tudo o que quiser E me recompor Por você que me faz feliz Toda minha vida Eu estarei contigo Eternamente E fazia tudo ficar bem Manda a batidão do meu ouvir Tá lindo e deixa ser som consagrado Ele quebrou meu coração Você juntou todos os pedaços Ele me deixou sem chão Você me juntou num lindo abraço Uh, 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 uh E não tenha medo de se entregar Fica comigo, meu mel Tira Deus das mãos Não me entregue a solidão Meu mel, porque eu preciso de você Lembra da nossa canção Dos nossos sonhos, enfim O que fazer com tantas coisas Sem ter você um pedaço bom de mim Meu mel, não diga Deus Que eu tenho tanto medo De ficar sem o teu amor E pra sempre ser um ser só Banda Oh, será que não vai? Banda Ai, não me quise Desmaiçando o seu ser Não me entregue Quando ela passar por mim Me leva a outra dimensão Posso entender que a felicidade me encontrou Tem motivo, meu sorriso Minha paixão, minha realidade Meu amor, você é a flor do meu jardim Tu és perfeição A mulher perfeita Coração escolheu Você, meu amor Quando você me olhou Tu és inspiração Você me inspira a perder São detalhes seus que me prendem a você As notas vão falar Da minha alegria Você é meu amor Faz minha respiração parar Mil notas vou cantar Só quero te beijar Você é o retrato do meu horizonte perfeito Eu te amo Fiquei de lágrimas E uma caixinha com mentiras Joguei promessas ao vento Conduzi nosso amor sem documento Eu sei que foi assim que eu parti teu coração Já estava vestida de preto pra enterrar o nosso amor De perder sentido a me fechava mal Nunca tem valor Já estava com as malas feitas Por conta das minhas desfeitas Tive que mudar urgentemente Tive que mudar urgentemente o meu jeito Foram tantos erros que eu cometi Que eu quase te perdi Foi por um tris Eu tenho sorte de ainda estar aqui Eu quase te perdi Foi por um tris Eu te descobri Mirei no coração Quando descobri Amor e paixão Amor e paixão Era para esperar O momento só não chega Eu sabe de uma coisa Que faz um momento Sou eu Então fica comigo Para toda a vida De mãos dadas Andamos em uma pracinha É lindo de se ver O amor acontecer Um juramento divino Entre eu e você Aredão está caixando A de marituba Fábio no comando É uma loucura Aredão está caixando A de marituba Fábio no comando É uma loucura Fibiano e batidão Fibiano e batidão FBJ Melri Um exemplo de DJ mulher No Pará DJ Jeperson Me deu um tempo pra pensar Tenho que criar coragem Pra me arriscar Por favor entenda O que eu tô passando Só tô pedindo um tempo Não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram Meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me usar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tô com medo de me apaixonar Sei que é difícil assumir uma relação Eu sempre pensei E conheci o amor Mas só me enganei E foi contigo que no final encontrei Este sentimento que eu nunca vivi com alguém Tenho certeza o amor foi feito pra mim Toda a certeza que eu fui feito pra ti Não vá duvidar, ninguém duvidará Amor, escuta, é só tu e eu Para sempre tu e eu É a certeza que eu fui feito pra ti Minha princesa, cê foi feita pra mim Não vá duvidar, ninguém duvida Amor, agora é só tu e eu Para sempre tu e eu B.J. G.P.S.O.M.O.G.O.G.O.G.O.G.O.G.O.G.O.G.O.G.O.G.O. E foi assim que tudo começou Você veio do nada e se tornou meu fundo Meu coração te adeim Meu coração te adeim Meu coração te adeim Meu coração te adeim DJ Jefferson Consagrado Já não acreditava no amor Meu coração virou só ilusão Até encontrar você Me fez chamar, me fez te querer Foi o melhor presente de Deus Encontrar você Me conquistou com seu olhar, com seu amar Me fez ser a única, me conquistou Encontrou falar, acho que eu me apaixonei Tenho sorte de amar você Só você que me dá prazer Tenho sorte de acordar com você Nos seus braços quero viver Tenho sorte de amar você É com você que eu quero viver Ledícia, Thaía e de Jefferson Consagrado Mixando todas pra você dançar sem parar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau